Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Mariano Júnior, bem-vindos ao Papo Hertz, o assunto de hoje é bem técnico. Eu vou tentar de uma forma descontraída aqui, responder a uma das perguntas mais recorrentes dos meus cursos e também desse canal aqui, que é para o pessoal que está começando e fala, pô, que computador eu compro, que interface eu compro, que computador eu compro, etc e tal. Eu vou tentar responder essa pergunta na prática e aí eu vou simular a seguinte situação. Imagine que eu, o Mariano, resolvi montar do zero um estúdio hoje com o menor orçamento possível. Vamos ver quanto eu gastaria para montar um setup que me atenderia e me permitiria oferecer serviços de produção musical com qualidade e atender a demanda do mercado fazendo isso. Vamos ver aqui então. Então, na prática, eu tenho. Aqui, eu entraria no mercado livre e, de cara, colocaria assim, Macbook. E aí você me pergunta, nossa, mas por que Macbook? Não pode ser Windows? Não pode ser PC e tal? Pode ser. Eu não trabalharia com Windows, nem se eu conseguisse montar o melhor Windows, eu ainda iria preferir comprar um Macbook usado. É uma questão, assim, de preferência de interface, preferência de software. A cara me agrada mais e também são muitos anos trabalhando com Mac, tá? Eu não quero dizer com isso que é a sua única opção. Eu conheço vários produtores que fazem um trabalho muito bom usando Windows e está tudo certo, eu acho massa. Eu já pensei em testar também, mas eu, eu faria dessa forma que eu estou mostrando para vocês aqui. Eu procuraria um Mac, já estava ali, perto de mim. E aí eu vou explicar por que ele teria que estar perto de mim, eu não compraria de jeito nenhum de outra cidade para mandar por correio. Mesmo confiando no mercado pago que eu posso devolver e tal, eu não faria isso. Porque o computador é como um carro. Você pode muito bem comprar um carro com 10 anos, com 15 anos de idade e ele está super conservado, porque o dono anterior foi muito cuidadoso. Macbook é da mesma forma. Então, eu quero olhar, eu quero achar um Macbook que cabe no meu orçamento e quero pegar nele, quero ali fazer uns testes que eu vou, inclusive, fazer, mostrar para vocês alguns testes muito bons para diagnosticar se o seu Mac está bom, se o Macbook está bom. E vou deixar aqui na descrição também alguns links para vocês poderem copiar esse teste e fazer no computador de vocês aí. Vamos ver aqui, eu organizaria por menor preço. É assim que eu faria. Aí vai vir um monte de coisa aqui, coisa estragada, fonte, não sei o que, isso não me interessa. Esses valores aqui, eu nem olho porque eu sei que não é real. Aqui começa um, vou abrir em outra aba aqui, mas eu já imagino que talvez seja, deixa eu abrir nessa mesma aba. Que ano que é? Tá, 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 tá. Uhum, 320 HD, corte o do, não me serve. Tem que ser i5 para cima, melhor. 2010 não, eu não iria nesse aqui. 2010 não. White não, né? Eu já tive white, é massa. 2011, talvez, vamos ver essa configuração. É uma, não está com SSD, só pelo tamanho do HD eu já sei. Ó, mas é um i7 com 6 GB de RAM. Cara, está aí ó, esse computador seria uma das opções. Vou selecionar, vou abrir em outra aba aqui. Está ali a outra aba, Macbook aqui, 13, deixei outra aba ali para ver. 2012, opa, começa a ficar bom. Eu vou considerar que daqui para frente está mais caro do que eu posso gastar. Vou aqui para outra aba, quando zera tudo de novo. Porque os, para você que não sabe, os assuntos, os anúncios pagos, eles vêm antes, né? Aí vem eles até ficar muito caro, aí depois começam os mais baratos de novo, ó. Tá vendo? Aqui aconteceu exatamente isso. É, vinha aqui 15 mil, 15 mil, não sei o quê. Aí, de repente, começa, zera tudo de novo e começa a vir uns anúncios que a pessoa não impulsionou, não pagou. Ou, sei lá, não é mercado livre premium, sei lá se tem isso. Alguma coisa assim. É, esses aqui eu já nem vou considerar. Ó, tem um 2011 aqui, vou dar uma olhada nele. 2011, 2010 não, 2009 não, 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 não. Ó, tem um 2012 por 3,200 aqui. Tá, vamos nos ater naqueles ali. Porque, olha só, perto de você, dependendo de onde você mora, pode ter outras opções ainda melhores do que essa. Confesso que quando eu olho no Brasil todo essas coisas, aqui no Distrito Federal, é um dos lugares mais supervalorizados. Tudo que você vai comprar aqui no mercado livre, o LX, etc., é muito supervalorizado. Acho que é porque a renda per capita é mais alta, tem político, sei lá o que que é. Bom, esse aqui foi aquele que a gente olhou, 500 HD, o i7 já me atenderia facilmente. Eu super faria um monte de produção nesse cara aqui. Ele, deixa eu ver aí, citado aqui mais ou menos. Ó, ele tem já o Thunderbolt, que eu precisaria para caso eu comprasse uma Poly. Tem Firewire para caso eu tivesse uma interface mais antiga. Tem fone de ouvido, tem tudo, tem leitor de cartão. Então, cara, esse carinha aqui está bem bom. Aparentemente, né? Como eu falei para vocês, eu só compro mesmo se eu ver. Esse aqui é o de 13, início de 2011. 8 GB de RAM. O cara não falou qual é o HD. Deixa eu ver se fala por aqui. 8 GB de Intergráficos. 1,4 e 5, prefiro o outro, já descarto esse aqui. Esse aqui é o quê? É 1,8 GB de RAM. E 5 também. Hum. Mas é um 2012 aqui, né? 1,5 de 2.5. Pá. Deixa eu ver aqui, na lateral dele. Olha, parece muito com o outro ali, mas pelo preço ainda ficaria lá atrás. Esse aqui é quem? É, parece o mesmo anúncio. Gente, o sofá é o mesmo. 3,190. Gente, é o mesmo, não é? Olha aqui a pegadinha. É o mesmo anúncio, cara. Ó, 2011, 15 polegadas e 7 GB de RAM. É o mesmo. O cara só colocou um mais barato e um mais caro. Olha que maluquice. É porque esse aqui não oferece parcelamento sem juros, né? Bom, tô considerando que eu vou comprar à vista. Se vocês forem comprar parcelado no mercado livre, é preciso prestar atenção nisso aqui também. Por exemplo, esse valor aqui, ele tá maior. Porém, o valor de cada prestação, se você for dividir em 12, é menor do que a desse aqui. 267, 265. Não é. Não teve tanta diferença, né? Mais ou menos. Bom, mas esse aqui é o mesmo anúncio. Tá mais em conta. Vou manter esse aqui. Vou até fechar o outro. E, deixa eu ver esse aqui. Esse último aqui é um. 2012 também, de 13 e 5. Cara, esse 13 e 5, ele não é ruim, não. É um bom computador, cara. Eu compraria também. Tá? É um bom computador. Eu ficaria em dúvida aqui entre esse e esse. Então, o que eu faria? Eu iria olhar esses dois computadores pra saber qual que eu iria pegar. Agora, como que eu analiso esse computador, se ele tá bom? Eu tenho que ir lá. O cara, o vendedor tem que ter paciência. Porque eu vou olhar detalhe por detalhe mesmo. Vou querer abrir, ver se a tela tem alguma coisa. Teclado. Eu vou abrir um editor de texto lá do próprio Mac. Vou testar todas as teclas do teclado. Vou levar equipamentos USB, se eu tiver FireWire, se eu tiver leitor de cartão. Vou levar tudo isso pra testar se todas as portas estão boas. Pra ligar um segundo vídeo naquele mini DisplayPort. Também levo. Eu quero testar tudo. Eu quero saber se tudo tá funcionando. E, por último, Vou deixar o link aqui abaixo do suporte da própria Apple. Onde você tem uma opção De fazer O diagnóstico. Só que aqui tá falando que é só pra Max que... Ah, tá. Bom, eu acho que funciona com os 2011 e 2012 também. A gente pode testar. Mas é um... É porque eu já fiz quando eu tinha um 2011. Eu tinha um 2011 de 17 polegadas Que eu tenho uma saudade Porque ele tinha todas as portas Era maiorzinho E... É... A Apple parou de produzir computadores de 17, né? E eu sinto uma falta danada daquela tela grande e tal. E era um puta computador na época. Bom, enfim. Eu vou deixar o link aqui Que é um link que você pode reiniciar o computador Com o comando lá Se eu não me engano, apertando a tecla D E aí ele te dá um modo de teste de hardware E te dá todo o diagnóstico daquele hardware. É bem interessante fazer isso. Então tá. Vamos supor que eu gastasse aqui Em média, então Pelo que eu vi 3 mil reais Isso aqui tá um pouco mais barato Mas eu vou separar no meu budget 3 mil reais Pra comprar o meu computador Porque ele é realmente A fonte de tudo que eu vou fazer, né? Ele é o core ali, né? É ele que tem que ser muito legal. Bom, depois eu compraria uma interface de áudio E aí eu colocarei aqui Interface de áudio Essa não precisa ser na minha cidade E aí eu vou falar algumas coisas sobre isso Ó Pra você que tá aí procurando interface de áudio Vou dizer o seguinte, se você quer mesmo Se garantir que é qualidade Porque olha só Eu andei olhando os reviews dessa Arcano aqui Vamos lá Vou separá-la aqui Essa aqui, ela não me interessaria Porque ela não tem entrada Canon Ou XLR Com Phantom Eu não posso ligar o microfone nessa interface Eu não posso ligar o microfone nessa interface Isso não me interessaria Agora eu também vou fazer um parênteses aqui Se você tá procurando produzir música Pra produzir coisas eletrônicas Se você não vai gravar um violão Uma voz Um cantor Se você só quer programar instrumentos virtuais E mixar, etc e tal Ou fazer trilhas virtuais Pra mandar pra alguém gravar no estúdio Talvez você não precise de uma interface de áudio Principalmente tendo um Mac Que a saída de áudio dele já é muito boa Se você liga um fone de ouvido Na saída de um Mac Aqui, cara, puta Você mixa tudo Eu faço isso até hoje aqui Feliz Às vezes eu levo só o Mac pra casa Põe um fone de ouvido legal Cara, dou um tapa em todas as minhas mixagens Com edição e tudo Sem nenhum problema E confio super de tirar dali E já mandar pro Spotify pra alguém Bombar por aí Enfim Agora Se você quer realmente confiança Eu partiria Eu não usaria essas Veja bem Não tô dizendo que é horrível É porque a própria saída Essa euforia UM2 da Behringer Ela tem saída RCA, cara Pô Custava pôr uma saída P10 Balanceada nessa interface Eu achei uma preguiça danada Uma economia desnecessária da Behringer, sabe Eu Olhando Eu não testei nenhuma das duas Olhando Eu preferia ficar com essa aqui Que tem saída Se eu não me engano Vou conferir aqui Mas é isso mesmo Ela tem saída Deixa eu olhar aqui Entrada Canal e saída Não consegui ver se ela tem saída de Balanceado ou não Tem Olha aqui Tá aí, ó Olha só Pô, maravilhoso Já saída Canon, cara Saída, sabe XLR Coisa boa Coisa, sabe Teoricamente Já reduz ruído Já tem uma série de coisas Não, muito melhor Enfim Seria uma coisa Ou eu ia pra aí Que eu, pô Tô muito ruim de grana Tem que ficar por ali mesmo Naquela faixa de preço ali É só pra agora Pra ganhar o meu primeiro dinheiro Fazer minhas primeiras produções E Comprar outro Outro equipamento Ou Eu já procuraria Esse kit aqui Vamos ver que hora que ele aparece por aqui Ó Tem essas pressionos de ação Pô, pressionos já é pressionos Em minha áudio Eu até prefiro a pressionos Mas compraria também Tudo certo Eu partiria pra um kit desse aqui E eu vou dizer por quê Ó Tem aqui Passou uma Foxrite Que me interessa muito Várias desses Desse Essa faixa de preço aqui Já são bem legais Assim É São novas, né Então Olha aqui Bom Eu procuraria um kit Mais ou menos desse aqui Ó Quem sabe Me resolveria um Amitrack Desse aqui Não Se bem que esse fone aqui Não Com esse microfone Não, não, não Vamos pra outra coisa melhor Caramba Como essa pandemia Fez as coisas ficarem caras Eu lembro que eu comprei Esse kit Que eu tô procurando Pra mostrar pra vocês Por um pouco mais De dois mil Não era muito mais De dois mil não, cara Bom Se você tá procurando Interface por aí Você já deve saber De qual kit Que eu tô falando, né Que é aquele kit Ou da Foxrite Ou da Presonus Que já vem Com fone Vou pular mais duas páginas Aqui Que já vem com fone De ouvido E microfone Que olha, cara Muito Resolve a vida É Realmente assim Ó Apareceu o primeiro Por aqui Esse aqui Esse kit Esse kit aqui Seria o cara Que resolveria tudo Pra mim Porque ele já Vem com fone bom Um microfone bom Uma interface Com qualidade Então aqui Eu já teria assim Gastando Três mil lá Três mil aqui Seis mil Eu puta montaria Um baita setup De gravação E eu pensaria Em mais uma coisa A outra coisa Que eu não conseguiria Viver sem Nesse primeiro momento Controlador MIDI Vamos lá Aí Não precisa ser Um tão caro Porque De verdade Mano Dá pra fazer Um puta trabalho Usando um carinha Mais barato Desse aqui Deixa eu pegar aqui Um Menor preço Aí começam Aquelas coisas Meio quebrado Ali Ó Se eu tivesse Muito sem grana Eu Pensaria Num desses portáteis Aqui Talvez Nesse néctar Aqui Mas vamos ver Até onde que dá Pra ir aqui Mais ou menos Pra pegar um Com talvez Trinta e nove teclas Ou quarenta e cinco Teclas Tem um iRig Ali Pô Esses Minilabs Aqui já são Bem bons Cinco Gente A pandemia Deu Ó Esse cara É muito bom Cara Eu tive Esse cara Eu tenho Agora o irmão Mais velho Dele De quarenta e nove Teclas Aqui embaixo É o que eu tô usando Esse Samsung Aqui Pronto Eu usaria Esse cara Aqui Pra começar A produzir Facilmente Se sobrasse Uma graninha a mais Deixa eu ver Pra onde eu iria Pronto Eu iria pra esse cara aqui Esse cara tá ótimo Véi Puta mano Aqui já é Esse cara é bom Deixa eu ver Quem mais que tem De cara bom Aqui Pra frente Aqui Pô Esse Akai Aqui também É muito bom Esse LaunchK Mini É muito bom Se você É na Pegada mais eletrônica E quer fazer Beat Loop Com Ableton Esses Novation Launchpad Aqui são muito bons Também Deixa eu ver Com mais teclas Aqui Até onde Que vai Cadê 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 Sai É Eita Aqui apareceu Um com 49 teclas Também Aquele microkey Talvez seja por ali Né Ó Pô Aí aqui Sim né Véi Aqui eu estaria Com um controlador Pra vida Né Sem precisar trocar Então pensando ali 6 Mais 1300 7300 Seria um Um custo inicial Pra montar Um baita setup Assim Pra atender Se eu optasse Por economizar Muito E abaixasse ali Pela metade Isso aqui Por 700 E não comprasse Esse kit aqui Comprasse Essa interface Eu precisaria Ainda de ver Um microfone Eu pensaria Em um Talvez um Eu pensaria No BM800 Vou ser sincero Eu pensaria Assim Eu pensaria Muito sim Mas vamos pensar Se tem alguma coisa Mais Mais legal Aqui por um valor Sei lá Razoável Vamos ver as marcas Aqui Vamos pensar em Ó Que pode ter Alguma coisa Mais barata Obviamente A Bellinger Vamos ver Como é que tá A Shure E Que mais que tem Bellinger Boia Não CAD Vamos ver Sim Cara Eu tinha um microfone Dessa CAD Que era muito boa FoxWrite Talvez tenha Lá Barato Não sei E que a multimédia Talvez tenha Cadê a Marshall Marshall MXL Eu iria na MXL Fácil Vamos ver aqui O que que tem Ó Os MXL Menor preço São microfones Microfones Que eu confio MXL 990 Eu tenho Até hoje Cara Uso Todos esses Aqui Muito Confio Eu não Compraria O USB Porque afinal Já comprei Uma placa USB Ah E tem mais Esse detalhe Se você Só vai Gravar É A Voz E não vai Sentir necessidade De gravar É De ligar Uma guitarra Não sei o que E tal Pô Cara Tá aqui Cara Esse microfone Aqui Super te resolve Eu prefiro Por vias de regras Ter as coisas Separadas Porque na interface De áudio Eu vou ter como Ligar tanto Uma guitarra Quanto Uma voz E tem mais um detalhe Com essa Arcano Aqui Cadê a Arcano Ó Eu tenho como Fazer Dois canais De entrada Eu posso ligar Um microfone E mais uma guitarra E tem um volume Separado aqui Ó Com tudo Volume dos fones E tal Pelo que eu vi Dos reviews aqui No Youtube De teste De qualidade Inclusive Dessa Arcano Mano Parece ser muito confiável Se alguém tiver Uma outra impressão Quero que vocês Comentem aqui embaixo Do vídeo Porque eu quero ficar sabendo Então Vamos lá Teria o MXL Como opção Teria obviamente Os Behringer Aqui Esse C1 Eu muito compraria Facilmente eu compraria Esse C1 Da Behrer O B1 Esse aqui não Porque o C2 Porque ele é muito Voltado pra instrumento Agora eu compraria Um C1 Então já Gastaria aqui Ao invés de É 3 mil Com interface Eu gastaria 300 Com Marcano E 700 reais Com C1 Pô Mil reais Eu tô com Um microfone E uma interface Que cara Dá pra fazer som Dá pra fazer som Ali sim E Pra completar Esse setup Eu iria Obviamente De Reaper Claro que eu iria De Reaper 60 dólares Pô Com tudo isso Que ele tem Sem falar Que se você Baixar a versão Demo E Vencer Esse prazo De demo E continuar usando Ele parece Que pelo que eu entendi É isso Ele não Não trava Ele permite Que você continue Usando E tal Pô Mano Facilmente Eu iria de Reaper Se Me sobrasse Uma graninha A mais Eu iria muito De Logic Pro Pô É mais mil reais Na conta Porém Aqui eu tenho Luxo Né Eu tenho Olha só 72 gigas De instrumentos virtuais Muito legais Coisa boa Mesmo assim Ou Eu pensaria No Studio One Porém O Studio One 5 Artist Que tá lá Por Quase 600 reais Ele é bem Mais limitado Do que o Logic Então assim Pensando um pouquinho A longo prazo Porque quem gasta 600 Gasta mil Eu adoro os dois Entre Os dois Completos É uma Uma coisa Realmente Pra se pensar Ó Se eu tenho aqui O Studio One Professional Aqui Cadê Pô Mano Puta Puta som Tudo certo Um monte De coisa Quase 100 gigas Também De instrumento Virtual Um monte De Plugins E tal Mas mesmo assim Quando você Clica aqui Isso me deixa Um pouco chateado Sabe Você vai ver aqui Que tem 30 gigas De instrumento Virtual Na loja Online Lá Mas que você Pode subir Pra 100 gigas Por um precinho Por mês Então Pô Vão cobrando Coisinhas Umas coisinhas E tal Não é completão Cara O lógico é o seguinte Pagou isso aqui É isso 200 dólares Ele é completão Vem com tudo E tudo que a Apple tiver De atualização De lançamento Ela vai lançar Pra lá E você vai baixar E é isso aí É massa Sacou Então Eu dei aqui pra vocês Um overview De algumas opções Que eu usaria Pra começar A montar O meu setup De gravação Desde o Pô Tô querendo Economizar demais Fazer pouquíssimo Usar Muito menor Dinheiro possível Como Pô Tenho ali 7, 8 mil Talvez Eu consiga Expandir E comprar Um kit daquele Da FoxWrite Mas o lógico Pô Isso aí É Luxo Tá Espero ter Ajudado vocês Fazer aquele papo De blogueiro Não se esqueçam De se inscreverem No canal Deixarem um like E comentarem Principalmente Comentar sobre a opinião De vocês Sobre o que eu falei Eu adoro Quando alguém vem e fala Cara, eu não acho bem assim Eu acho que pode ser assado Porque minha experiência é essa E tal Pô, se contextualiza E questiona Que eu acho legal Que às vezes Eu também posso passar A ter um outro ponto de vista De determinadas coisas, né Como eu sempre digo Ninguém é dono da verdade Sabe É um parênteses aqui Pra falar sobre essa galera Que faz vídeo aqui no YouTube Falando sobre áudio, gravação E se acha muito dono E xinga E fala uns negócios E pô, que meu Não sei o que Pô, como se fosse Assim A verdade absoluta O dono da verdade Eu não concordo com isso Acho que ninguém é dono da verdade A gente tá aqui pra aprender Todos os dias Que eu abro esse negócio aqui E vou mexer E vou trabalhar Resolver o problema de um cliente Mandar um áudio pra alguém Mixar Todos os dias Todos os dias Eu aprendo alguma coisa nova Então Isso aqui é um caminho Sem fim Você vai sempre estar aprendendo Tá E quero também convidar vocês Pra conhecer Eu vou deixar o link aqui abaixo também Do meu curso De áudio Do Papo Hertz Que é muito bacana Já tem mais de 2 mil alunos E é super Bem avaliado Pelo Brasil todo Por aí Até fora do Brasil também Fico muito feliz com isso Tá Valeu pessoal Um abraço Se cuidem